Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui na Bocaina do Sul, na banca do Miltinho. Olha só, está acontecendo um evento hoje aqui chamado Colheita do Pinhão. É o primeiro evento que está acontecendo aqui na Bocaina, onde o Miltinho, juntamente com os empreendedores do turismo da cidade, juntamente com a prefeitura, está promovendo o primeiro encontro da Colheita do Pinhão. E nós estamos aqui para registrar esse momento aqui, pessoal. Olha só. Olha aqui, né? O que é? A gente olha essa pinha aqui. Pessoal, a gente vai registrar tudo o que vai acontecer aqui. Vai ter um almoço daqui a pouco, os proprietários estão falando lá. Vamos juntos. Eee, muito bem. Ô Miltinho, o que você está sentindo hoje? O que está acontecendo aqui primeiro antes? É a abertura da colheita do Pinhão. Primeiro evento feito aqui na Bocaina. Eles estão feitos por nós. Eu, o vendedor de Pinhão e os empresários do turismo aqui do Bocaina do Sul. Olha só. Qual que é a importância desse evento? Porque isso aqui é uma coisa que está impregnado nas raízes, na essência do Bocainense, né? Exato. Isso é muito importante para todos nós. Isso nos faz bem, nos satisfaz. O Pinhão, ele é um carro-chefe. Ele agrega muitos valores agora nessa época para os nossos produtores que vivem no interior, que a agricultura foi muito sofrida neste ano por causa da chuvarada, né? Então, o Pinhão vai ser um fomento na renda dos produtores e de todos que envolvem a alimentação, tudo que é coisa aqui na Bocaina. Muito bom para nós. Muito bem. Parabéns, Miltinho. Parabéns. Você quer falar alguma coisa? Quero dizer que estamos aqui, às margens da BR-282, esperando por vocês para comer um Pinhão assado, cozido, um entreveiro, uma paçoca de Pinhão. Quantos dias vocês atendem aqui? Todos os dias. Todos os dias. Sábado, domingo. Não tem folga. É todos os dias. Tá bem. Um abraço. Valeu, Miltinho. Muito bom. A gente viu vocês, viu o Miltinho no JJ, e ele já fez mais do que uma reportagem com a gente, e aí tem muita visualização. Então, está sendo muito bom para o nosso negócio, porque as pessoas chegam ali e se apresentam assim, ó, vim aqui porque vi no JJ, e aí eu quero conhecer, né, o que vocês fazem aqui. Então, hoje em dia, somos muito virtuais, né, tecnológicos. Hoje em dia, essas redes contam bastante. Falando de redes, comentar um pouquinho que nós também temos a nossa, né, que é Visite Bocaína do Sul, né, pessoal do turismo. Nós temos o Visite Bocaína do Sul, que está bem legal também. A gente pede que vocês sigam. Lá a gente coloca bastante coisa também do turismo. E, além do Visite Bocaína do Sul, todas as outras formas de redes sociais para poder mostrar o que a gente faz aqui na Bocaína. Mostrar, né, prefeito, a nossa Bocaína maravilhosa que é. Então, assim, ó, a gente tem agora uma música boa, umas apresentação ainda para fazer, o pessoal que vai cantar. E a gente tem chopp, e a gente tem paçoca de pinhão e arroz com truta, que esperamos que todos participem desse momento com a gente. A gente agora vai deixar esse espaço para esse momento que o pessoal está com fome. Aí eles vão comprar uma paçoquinha ali, o meu tio está ali preparado, a Gabriela também. E depois a gente vai seguir com todas as apresentações, que a gente tem o nosso gaiteiro, que está ali. Temos a Paulinha e temos o Dodi e o Eric, que vem cantar também. Feito? Então, muito obrigada por esse primeiro momento. E agora é a abertura oficial do evento. Então, agora, essa abertura oficial, a gente vai fazer assim. A gente vai convidar o Miltinho, representando todos os empreendedores do pinhão, né? Foram convidados, claro, mas é normal que hoje é sábado e as pessoas estão lá na lida, né? Nosso pessoal que entrega pinhão para a gente também foi convidado para estar aqui nesse evento. Mas já disseram que vem a tarde, mas que de manhã não poderiam, porque iam tirar pinhão. E vem a tarde entregar o pinhão para nós, porque nós recebemos o pinhão do município inteiro. Vocês já observaram ali o tanto de pinhão que tem ali. A tarde vai chegar muito mais. O pessoal está agora acolhendo, nesse exato momento, e vem a tarde no evento trazendo pinhão também para nós. Então, a gente vai convidar. A gente vai convidar, antes de chamar para fazer a abertura oficial, o Lissandro quer deixar um recadinho? Olha só, pessoal, muito bacana isso aqui. Bom, eu vou falar 40 minutos, mas é rápido, né? Primeiramente, bom dia a todos. A todas as autoridades aqui presentes, né? E a gente trabalha, agradecemos aí o prefeito, a vice-prefeita, a todos, pelo trabalho que a gente faz também ajudando no turismo. Eu gostaria de dar os parabéns para vocês que acreditam no turismo. Em 2021, a gente esteve falando que o turismo seria, sem dúvida alguma, um dos maiores rendedores de emprego aqui no município, em 10 anos. Eu fui audacioso, falei em 5. Talvez não seja 5, mas eu tenho certeza que vai ser um dia. Então, parabéns a todos vocês que conheceram a nossa Bocaina do Sul, assim como eu conheci, me encantei. Acreditaram, principalmente, naquilo que a natureza, Deus tem a nos oferecer, que é o mais importante. E a gente faz um trabalho ali na prefeitura, a gente tem um portal de turismo, inclusive, que eu pedi a palavra para citar isso, né? A gente tem um portal de turismo na prefeitura, a qual a gente vai atualizar, né? A gente, agora em 2024, a gente vai atualizar. Vamos visitar todos vocês, juntamente com a secretária Leujani, não pode estar presente. Então, o nosso trabalho é exatamente esse, o acesso e a divulgação. Mas eu quero dizer uma coisa muito legal, que eu acho assim, é a união de todos vocês, como bem citou o nosso colega ali, que a união faz a força. E tem que ser assim mesmo, porque a nossa vida é passageira e é rápida. Aquilo que a gente faz, não só nos traz o benefício, como primeiramente o benefício ao próximo. E assim tem que ser nosso legado deixar a semente plantada. Muito obrigado e parabéns, Sandra e Miltinho, pelo evento. Então, agora, vamos chamar o Miltinho, representando todos os vendedores de pinhão, os empreendedores das barracas de pinhão, e o prefeito, o prefeito Duduca, para que eles declarem oficialmente aberta a temporada da colheta do pinhão em Bocaína do Sul. Eles estão armados aí, porque, na verdade, é assim que se tira a semente de dentro da pinha. A pinha está aqui no chão desmontada. Ela é muito parecida com a gente. Tem o pinhão, que deu certo, e tem as falhas. Então, na nossa vida também somos assim, né? Muito comparado às falhas e ao que deu certo, e ao que ainda vai dar certo, mas que, por enquanto, ainda não deu. Então, eles vão declarar aberta agora a colheta de pinhão de Bocaína do Sul. E é assim mesmo. Vamos aplaudir. Declarar aberta a colheta do pinhão em Bocaína do Sul, de junho e vinte e quatro. Êêêê, prefeito Duduca. Muito legal. Então, está aí. Agora, a gente vai lá. Tem uma sapecada de pinhão preparada ali, ó. Tem a paçoca de pinhão, tem o sanduíche de pinhão, tem muita coisa. Tem até cachaça de pinhão ali. E, para falar bem a verdade, a gente vende até uma cachaçinha com pinhão. Então, vamos agora saborear essa iguaria, que é o pinhão. Vamos aproveitar esse momento, que o prefeito declarou aberto, então, a temporada, e vamos comer um pinhão. Muito obrigada a todos. Música na caixa, Márcio Coelho. Assim que ele me ouviu, ele já me colocou em cima do palco depois para fazer a apresentação. São mais de vinte anos treinando esses versos do Walter. Venho do peral do cerro, da serra do caveirá. Das artimanhas da vida, tenho causos para contar. Já cruzei picada escura, nas noites deixo varada, e já vi coisa de outro mundo numa tapera assombrada. Mas nem por isso, parceiro, eu deixo de andar no mundo. O rincão dos bocacê que eu conheço de frente a fundo das peripécias da vida. Pelhando, já saltei fora, cortei baldrame de rancho com os dentes das minhas esporas. Pouco me importa se o tempo um dia vai me matar. Eu não nasci para a semente, nem vim aqui para ficar. Agradeço a Deus e a natureza por tudo que ele me deu. Meu nome fica na história para quem não me conheceu. E como sou bocainense, ao cruzar por verdes campos E os encantos de um céu azul Encontrará, tu espera, nossa terra bocaina do sul Só esperava o DJ soltar o som, que a gente vai cantar mais um. Esses versos são muito bons, cara. Esses do Walter é. Eu cantei para ele e ele na hora já Peraí, meu nome, o cantor vai subir ali no palco para cantar. Sabe o que ele disse para mim? Pô, tem que guardar a tua voz. Eu digo, mas como, homem? Eu só trabalho no comércio, eu não consigo parar de falar. Cantor tem que guardar a voz. Mas você agora é impossível. É difícil. Pergunta para o Claudinei que hora que eu me acordo já. Prozeando. É difícil. Já acorda prozeando. Mas legal. Só um momentinho que a gente vai no canto, a Catalina. Ah, eu adoro essa música. Eu acho linda, maravilhosa. Conta uma piada para nós aí, vai, enquanto isso. Ela é muito engraçadinha, né? Conta uma piadinha para nós aí, vai. Mas uma piada, que bárbara. Porque sabe quanto é uma história do tio Geira? Eu vou contar a história do tio Geira. Posso, pai? Meu bisavô Gerardo, né? Não é maroto. É aquela que ele falou. Ele era muito maroto. Ele era muito maroto, meu bisavô. Avô do meu pai. Avô do Valderas, avô do João da Carta, avô dessa turmarada. Avô do Tchãozinho, do Dicacho. Sabe esse povo que vocês conhecem? Ele estava lá nas piurras, para variar, enchendo a cara, que ele vivia bêbado. A época dele já levava ele para casa. E eu ir lá no Tio Domingo, que era meu tio também, parte de mãe, que tinha o salão lá do Tio Domingo. Estava o pessoal jogando bola e tudo no boteco lá onde arrumeu. Ele saiu de lá na sua aguinha e daqui a pouco escutaram dois tiros. Correram o povo e foram, andaram, chegaram de bicicleta, uns de apéu, tudo dentro do rio. Chegaram lá. Tio Geira sentado. A égua parada. Pistola do lado. O que que deu, Tio Geira? Ah, o que que deu? O diabo de uma bespa veio me morder, dei dois tiros, tá para lá do inferno, um diabo desse. Então, só tenho uma coisa a dizer para vocês, não brinca comigo, eu não estou armada. Não avisava eu dar uma tira em bespa, que dirá, gente. Esses dias eu falei para um tio, não bote os pelas em casa, que eu passo fogo, né, Claudinei? Agora, eu tenho pistolinha. Ah, é. Claudinei, não deixa que eu meia ser mais, é um perigo. Claudinei, tu é louco? Claudinei, eu meia dessa armada. Não, é, dois loucos juntos. Daí dá certo, sabe? Uma mulher dessa armada. Se acorearam, dois loucos. A corear, a gente fala para cachorro. Como assim, Paula? Cachorro que é da coerada. A gente fala dois cachorros acoreirados. Coerado. Mas bota o celular aqui mesmo tocando, tá bom? Não dá nada. O pessoal escuta daí, não entende o ritmo. Ela vai ter ensinado com o pai, né, pai? Mas daí, não tem jeito da música entrar na gata do pai. Há uma história também, gente. Aquela ali é a segunda gaita, né, pai? A primeira roubaram. Quanto é a história da gaita? A gaita, a primeira roubaram. O pai sempre carregava a gaita. O dia que o pai não carregou a gaita, foram lá em casa e roubaram a gaita. O único dia que ele não botou a gaita no bagageiro, levaram a gaita embora. Mas esse homem estava triste quando eu cheguei lá. Mas, desde Deus, é tão bom que ele comprou uma rifa, na mesma semana que roubaram a gaita, ele comprou uma rifa ali de São Sebastião, do Goiabau, e tirou o primeiro lugar com 3 mil reais e comprou a gaita dele. Aquela que ele tem ali, na semana que roubaram, ele ganhou na rifa ali de São Goiabau, 3 mil e comprou a gaita. A mulher santa, atira o chapéu pra cima, Catarina, e agradece a terra santa, Catarina. Muito obrigada. O dia chegou, a dia eu vou cantar com você. Oi, tudo bem? Oi, tudo. Eu sou a Gabri, da Yahoo, chefe de cozinha, trazendo aí a comunidade do Pinhão, Santa Catarina. Empreendedora de Bucaina do Sul, há seis anos já, né, na nossa pousada. E hoje eu trouxe aqui pra esse nosso evento um pouco de alta gastronomia pros nossos moradores aqui. Conhecer um pouco, sabe, o que é essa coisa de uma comida diferente, que os turistas gostam muito, né? E eles não tentam passar percepção. Então, esse aqui é um arroz de truta, que leva nove ervas, todas plantadas lá na minha horta. Com a truta do meu vizinho, cogumelo também, porcine colhido e seco por mim, e a truta, e a linguiça serrana. Então, esse é o prato que eu tô servindo hoje. Também tô fazendo um hambúrguer de pinhão, bem descoladão aqui. Gabi! De onde você é, Gabi? Eu sou de Blumenau. Blumenau. É, e a gente mora aqui há bastante tempo, estamos empreendendo aqui há bastante tempo já. O que é alta gastronomia, pra quem não sabe? É pra gente alta? É, então, a tal da alta gastronomia, ela é quando você pega ingredientes simples e sofistica eles. Faz uma mistura diferente, mistura coisas que geralmente as pessoas não fazem. Então, ela, na verdade, ela traz junto um certo arrojo, né, do chefe de cozinha, de desconstruir muitas coisas em geral, entendeu? Então, essa é a tal da alta gastronomia. Olha aqui, ó, tô finalizando com uma raspa de limão siciliano. Eu tenho um limão siciliano lá na nossa horta. E é isso aí. Muito graça pela... Oi, eu que agradeço. Eu passei na frente da sua pousada esses dias. Ah, é? Ah, vamos morcar pra você conhecer lá, ficar um fim de semana. Tomar um banho de jacuzzi. Banho de jacuzzi. E curtir lá nas estrelas. Sim, a nossa pousada é bem legal. Qual que é a proposta lá? É... A gente é um ecológico, né, completamente sustentável, com toda a construção sustentável, teto vivo. Sim, dois. E a nossa proposta é fazer um turismo de bem-estar pra quem tá... Pra quem tá querendo descansar, desconectar da natureza, sair daquele esquema do turismo que é todo engessado, com horário, com regra, com como tem que ser, né? E, então, o turista... O turista não, né? Quem se hospeda lá com a gente, além de ter uma diária comum e simples, aproveita de toda uma interação que a gente faz com os quatro elementos, terra, fogo, água e ar, que inclui na diária. Então, é, faz parte da nossa experiência, porque a gente tinha uma experiência aí, a rua. Muito bem. Ô, show de bola. Eu quero uma pra mim, tá? Também. Pode colocar na fila. Eu quero uma hoje de tudo também. Tá, eu vou botar o teu na fila. Primeiro um lá. Olha só. Aqui tem um... É dois aqui, né? Dois aqui. Eu quero levar, né? Não, tranquilo. Olha só, gente. É, eu tinha o primeiro. Olha só. E é engraçado que o... Agora, você é uma mulher e você se vira bem aqui fazendo várias coisas, né? Se fosse um homem, coitado... Comidas... Mãe, né? Mãe, é. Muito bem. Quando a gente é mãe, a gente tem essa habilidade. Tá, eu... Ó, o meu pode ser o último, tá? Eu vou gravar mais aí. Olha só, pessoal. Pessoal, eu vou mostrar aqui... Eu vou mostrar aqui, no minutinho. Olha só a quantidade de pinhão, pessoal, que tem aqui. Olha aqui, ó. Que show que é. Ah, pessoal. Olha aqui, ó. Aí o pessoal pega uma... Um pega um arroz de truta, o outro pega um... E por aí vai, gente. Olha só. Sim, sim, sim. Olha aqui, ó, pessoal. Pessoal, aqui a gente já visitou duas vezes. Aqui no minutinho. Olha só, pinhão. Gente, que pinhão mais lindo. Olha aí. A gente chama atenção mesmo esse pinhão aqui. Hoje tem a gila. Olha só, pessoal. Ô, seu minutinho, a gila, onde é que tá? A gila tá aqui, ó, meu amigo. O docinho de gila. Olha só. Tá aqui o docinho de gila agora. Ó, pessoal do canal. É daquela... Desse produto aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Vamos ver se nós temos gila. A gila, pessoal, é como uma melancia de porco. Ela é parecida com isso aqui, ó. É chamada melancia de porco em alguns lugares do Brasil. E ela não é comestível como a melancia normal. Tá? E aí é feito esse doce aqui chamado doce de gila. Gente, é muito bom. Ele é muito gostoso, o doce de gila. E você encontra aqui na banca do minutinho. Eu vou soltar um pouquinho aqui, gente. Eu quero ir aqui, que eu quero fazer uma foto. Fazer uma foto bonita aqui. Gente, olha só. Gente, aquele arroz de truta ali. Eu achei muito legal. Olha só, pessoal. Aqui é as margens da BR-282. Município de Bocaina do Sul. Tá? Bocaina do Sul. Aqui, que eu tô olhando pra vocês, é a direção de Florianópolis. Pra cá, é oeste catarinense. Tá? Então, você... Antes de chegar em Larges, é mais ou menos uns 35 quilômetros antes de Larges. Quem tá subindo, quem tá descendo é 35 quilômetros depois. Tá bom, gente? E aqui, você cuida nas placas do Bocaina do Sul. Aí tem o Miltinho aqui. Gente, é super bem atendido. É muito bom aqui. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Tem mulher velha que usa vestido curto. Diz que a moda é andar bem à vontade. E tem velhote com mais de 60 anos. Nas esquinas, passeirando com as mocinhas da cidade. Mas, afinal, a vida é essa, minha gente. O mundo velho está cheio de novidade. E é por isso que esse chote laranjeira protesta a vida inteira com tanta barbaridade. Eu cresci ouvindo essa. Eu cresci, é modo de dizer, né? Foi menor que isso, amor? Esse é o tempo que ele morava em Porto Alegre e namorava com a minha mãe. Trazia a mala cheia de prestígio. Pra convencer o tio Edelso pra não ficar incomodando. Prestígio. Prestígio, cheia. A mala tá lá em casa ainda. Encapando a canoa, lá entra a mandaí. É bom de tomar banho. Casprendei os guris. O lugarzinho é bom. Tem gente muito boa. Todo mundo nadando na beira da lagoa. Gostei mesmo, de fato, da tal dona de praia. Homem não veste cárcio. Mulher não veste saia. Em vento bem cedido. E se toco lá, façanga. O índio só de cueca. E a prenda só de tanga. Que lindo está na areia Ouvir aquele estouro Quando a onda aguasqueia A terra e puxa o couro E o sol velho que racha E o pessoal bem deitado Diz que é pra se bronzear Que está todo engraxado Ali de revésgueio Você joga futebol Você toma umas caipira Outros pesca de anzol Outro neninho até E na tal de pescaria Vai dando qualquer tipo de peixe E alegria Eu vim bem ensilhado Bom, baixa, bota, espara Já estou me fercajando Trocada e piocha agora Gostei do vestimento Porque não tem segredo O carçomzinho é curto E chinela de dedo Depois que eu vim pra cá Deu bem como eu queria Por mim deixo que corra Um mês por trinta dias Pensou em água fresca Debaixo da figueira Sou cara reluzendo Mas que pai de cozinheira Mais uma, mais uma Mais duas, três, quatro Deixar a minha toqueima a tarde inteira Aí eu não toco nada Essa é boa Preste atenção na letra Sou um gaúcho que vivo viajando Pelo interior deste Brasil querido Meu carro é um caminhão de transporte Por onde eu passo já sou conhecido Puxando carga para o estrangeiro Cantando versos para os meus amigos As moças ficam olhando pra mim Ele é feio assim, mas é divertido As moças ficam olhando pra mim Ele é feio assim, mas é divertido Tem muita gente que falou de mim Que eu não vou dar conta do recado Por onde eu passo para uma semana Cantando versos e o carro encostado Há meus amigos que trabalham muito Falo com eles, nunca estão folgados O que que adianta baixar o coco? Trava aqui nem louco Pra viver apertado O que que adianta baixar o coco? Trava aqui nem louco Pra viver apertado A meus amigos e companheiro Escute bem o que eu digo na trova Experimente trabalhar fareando O mês inteiro faço essa prova O fim do mês vocês vão gostar Principalmente a rapaziada nova Só de serviço não se tem proveito Vai do mesmo jeito pra dentro da cova Só de serviço não se tem proveito Vai do mesmo jeito pra dentro da cova Quando se morre não se leva nada É muito certo o que o ditado diz Por isso eu levo a vida farreando Tomar meus tragos e desprezar não quis Quando eu morrer eu vou levar saudade Daqueles tempos que fui tão feliz Levo saudade da mulher que amei Onde me criei da sua ra que fiz Levo saudade da mulher que amei Onde me criei da sua ra que fiz Agora pra finalizar né Seu Pedro vamos fazer aquela que eu vou ter Ele ensinou nós em memória e homenagem A nossa querida amada avó Teda Que ensinou as mocinhas da cidade As mocinhas da cidade Ela ensinou quando era criança essa música O pai toca e eu tenho um vídeo Com a minha falecida avó Que foi que ensinou a gente a cantar essa música As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem Eu dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Fui na casa da morena Pedi água pra beber Fui na casa da morena Pedi água pra beber Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Não é sede, não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Embora os teus pais não queiram Que eu me case com você Embora os teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós casado moreninha Eles vão nos compreender Mas depois de nós casado moreninha Eles vão nos compreender E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Que é pra nós viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Que é pra nós viver em paz É, muito obrigada a presença do... Eu insisti ele pra vir Eu vou tocar, eu só vou tocar bem aquelas Antiga, boa, que ninguém sabe Que ninguém conhece Hoje em dia, claro que a gente sabe Que o que tomou conta do Brasil É o palco da Cavaco E o fundo da grota Dos nossos saudosíssimos, né? Vai estar, que é João Escorreia Valterno Moraes Mas essas antigas ninguém conhece Só quem viveu no tempo do pai O senhor quer falar alguma coisa, hein, seu Pedro? Não, eu quero só agradecer o Pedro Você tem emoção Espertijaram aí Mais uma, senhor Pedro Mais uma vez agora Uma dessas antigas, boa, que o senhor toca Mais uma, mais uma, mais uma E que tem a roça, tá desfoliada Foi o sereno da madrugada E o que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso E choro, suspiro também Mandei recado, rosa não vem Chorei, choro, suspiro também Mandei recado, rosa não vem Acabamos de inventar esse verso Ele também é trovador Choro nessa viola Só ela mesma que me consola Chorei, choro nessa viola Só ela mesma que me consola Muito obrigada Essa é a apresentação do Sr. Pedro Irmão do João e da Gaita Muito bem, Sr. Pedro Obrigada Pai, muito obrigada E essa ainda não é a minha apresentação Posso fazer a minha? Posso fazer a sua? Posso, mas eu ia pedir pro Lisandro Procurar ali o playback do Canta Catarina Olha, mandei lá O Valdeiros Tá forte Meu primo Agora eu quero que grão Deixa minha comida aí que eu vou comer depois Olha só o pessoal Aqui o pessoal tá comendo Uma paçoquinha de pinhão É isso É boa ou não é? É de primeira qualidade Jocino, pinhão tem gosto de quê? Pinhão tem gosto da raiz Tem gosto de quê? Tem gosto do pinhão, olha As pessoas da internet Elas perguntam pra mim JJ, tem gosto de quê? Pô, cara Pinhão tem gosto único Vocês tem que vir e provar Não tem o que eu fazer a comparação Pra dizer o que eu dou É parecido Não tem, né? Eu assim, eu falo pro pessoal Que é uma consistência de aipim Vocês concordam? É uma coisa pesada É É pesado É com gosto talvez As pessoas que me passaram isso Sim Gosto de amêndoas De castanhas Parecido Mas não é nada disso É o único É o único, né? É mais pra doce ou é mais pra salgado? Doce Mais pra doce, né? É muito gostoso, gente Estou de bom Deixa eu mostrar as rainhas aqui Você quer falar, gente? Não, não Vai, fala com as meninas aí Oh, tudo bem, meu Como é que é seu nome? Família A Júlia Então o convite pra festa aí Então a nossa festa ocorre do dia 12 a 14 de julho Aqui no nosso município No nosso parque de eventos da primeira Essa festa já é muito antiga na região, né? Desde o aniversário do município Antes do mês do terceiro Nós amamos de quadro Já acontecia a festa E depois só continuou tendo Então o convite aí pra todos E prestigiar esse momento tão especial Trigésima nona E a edição da Mostra do Campo O que é a Mostra do Campo? A festa do município A festa do município É uma festa assim voltada muito pro rural, né? Pros produtores É, pros produtores agredícios É uma exposição Tem bastante festivais do município Bastante exposição dos agredidores Principalmente na... Esses três dias de festa É uma festa única e é uma festa muito bonita Com certeza A mesa bonita? A mesa mais bonita aqui da Bucayna Ah, que beleza Como é que é o seu nome? Eu sou o Bill Mares Schmiller Bill Mares Schmiller Já participou aqui no canal, né? Já, já Inclusive deu... Tô com 71 mil visualizações Olha só E parece que é isso Olha, é bastante coisa, né? Imagina 71 mil pessoas te viu Uma pessoa Famoso, né? É, tá famoso Mas é um cara bonito Igual eu também Não é fácil mesmo É... O que é que eu vou dizer? Aqui tudo bem Aqui tá tudo certo Agora aqui não concordo muito A gente fica bonito perto das mulheres bonitas Na verdade é ti É, é verdade Muito bem Um abraço pra esse povo Um abraço Agora falando sério É muito importante esse evento aqui Pros agricultor Muito importante Porque o que é que acontece? Divulga Divulga o município E outra coisa É... Traz o turista pra cá Porque hoje O agricultor O... 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 O morador A pessoa que convive aqui no município Precisa que o turista venha pra cá Pra pegar as nossas riquezas Que nós temos a riqueza Que é o turismo, né? Então Além do... O pinhão Que é o nosso fruto É típico da serra É... O... O pinhão é uma... Um fruto natural, né? Então é uma onde que vem trazendo aí É... Trazendo aí Festa Inclusive a festa do pinhão Que vai acontecer em Laje Que se chama Festa do pinhão E também a nossa festa Da mostra do campo Que ela vem acontecendo em julho 16 de julho Por ali Ela vai acontecer É... Que vem trazendo aí Bastante turismo E... Trazendo aí a... A nossa... A nossa... O nosso prato típico Da serra aqui Que é o... A paçoca, né? Tem aí a... Quantas... É... Quantas famílias Vivem do pinhão Aqui na cidade Tem ideia? Ah, meu amigo Tem bastante gente que vive, né? Do pinhão Eu acredito aí Uns 50% aí Uns 50% Talvez aí, né? Uhum Que vivem do pinhão Porque hoje O nosso município é agricultor Agricultura, né? É... A pinheira arrocária Graças a Deus Semos ricos De pinheira arrocária Aonde eu Tenho o pinhão, né? Então é... Eu acredito uns 50% Muito bem Que vive do... Não... Não... Digamos assim Não vive Muita gente vive Mas ele faz parte Da vida do pinhão Muito bem Qual um conselho Uma palavra boa Que o senhor deixa Para as pessoas de vida aí? Olha, meu amigo A vida nossa É você ter saúde Não lute pela tua saúde Porque Por mais Tu vai Vai levando O resto é bobagem O resto é bobagem Tá bom Luta para a saúde Porque Saúde é É a nossa Nossa luta É a riqueza, né? É a nossa luta Beleza Um abraço, seu Viu Marco Valeu Pessoal, olha só Aqui é a Bocaina do Sul Santa Catarina A... A colheita do pinhão Esse aqui é o evento Pessoal, deixa o like no vídeo Compartilhe Se inscreva no nosso canal E vem com a gente Que aqui é cheio de videocicão Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Pessoal, vai aparecer um link Para vocês de outro vídeo No nosso sítio da roça Só clicar e assistir Pessoal, obrigado pela audiência E até a próxima Valeu E até a próxima